Olá, muito boa noite. Banhada pelo Mar Báltico no Nordeste da Europa, a Polônia é um grande produtor mundial de embarcações e plataformas navais. Este segmento da indústria naval vem se revitalizando nos últimos anos no Rio Grande do Sul, o que aumentou as oportunidades de relações comerciais entre as empresas gaúchas e polonesas. Hoje, a Polônia é o 14º destino das exportações gaúchas e o 23º país na lista de importações do Estado. Aqui no Rio Grande do Sul está uma das principais comunidades polonesas do Brasil. Estima-se que cerca de 30 mil imigrantes chegaram ao Estado no início do século passado, se estabelecendo principalmente nas regiões noroeste e alto-uruguai. Algumas cidades gaúchas têm mais de 90% de seus habitantes de descendentes de polonesas. Para falar das relações comerciais e culturais da Polônia com o Rio Grande do Sul e com o Brasil, estamos frente a frente com o embaixador polonês no Brasil, André Maria Breiter. E para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Elisa Malijewski, repórter da TV Pampa, Patrícia Comunelo, repórter do Jornal do Comércio, e Danilo Ucha, colunista também do Jornal do Comércio. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Embaixador André, muito obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite ou dobranotes. Boa noite. Sou eu que agradeço o convite, caros telespectadores, caros colegas. É um prazer estar com vocês. Embaixador, a Polônia faz parte da União Europeia, mas não adota o euro como moeda oficial. Mantenha o SWOT. E isso facilitou, ou melhor, fez com que a Polônia não entrasse nessa grave crise econômica que atingiu boa parte do mundo. A situação no Brasil é um pouco parecida, porque o nosso PIB, apesar de modesto, nós não entramos na situação de recessão, como outras nações. Pela situação econômica dos dois países, o senhor pode... o senhor acha que as relações comerciais tendem a aumentar no futuro? Nossa, nessa questão há várias perguntas, mas rapidamente. De fato, a sua análise é perfeita em relação à nossa situação financeira e econômica. Não adotamos ainda, mas o objetivo estratégico é entrar na zona euro. Obviamente, isso é questão de tempo. Realmente, talvez um paradoxo, o fato de não estarmos agora facilitou um pouco a nós sairmos da crise, aliás, nós fomos os menos afetados, os nossos outros parceiros, países, parceiros da União Europeia ficaram um pouquinho mais afetados. Nós escapamos dessa crise. Então, é só questão de mais alguns anos, porque o euro é a moeda da União Europeia, é uma moeda de confiança, forte, e uma vez adotando, nosso custo de operações comerciais dentro da União Europeia cai sensivelmente. Em relação ao Brasil, bom, o valor das nossas moedas é quase semelhante, os preços podem ser um pouquinho mais parecidos também, eles diferem. Isso é tudo questão de custo operacional, custo de trabalho. Nossas economias têm algumas semelhanças, podem cooperar. A função do diplomata é justamente trazer não só as empresas, mas de forma mais alargada, explicando os dois povos. Embaixador, e dentro desse quadro que ele colocou, a Polônia como uma grande produtora de embarcações e plataformas, aqui no Rio Grande do Sul está havendo um desenvolvimento muito grande na área do Porto do Rio Grande. O senhor esteve lá ontem. Existe alguma negociação, alguma parceria, algum empreendimento conjunto, possibilidade disso? Nossa, o senhor quer que eu revele todos os segredos da diplomacia nossa, bilateral. Claro, estive, sim. Com a visita fiquei impressionado. Tive a honra, junto com o governador, praticamente, de sentar ao lado dele, abrir a feira. E a feira em si não é tão importante. Claro, ela traz missões de fora, mostra o potencial do Brasil, que cada vez é mais pujante, digamos. O que eu vi também me impressionou. A doca seca, onde entram duas embarcações do tamanho de petroleiros, e são rapidamente feitos. impressiona qualquer um, eu entendo um pouquinho, de estaleiros, porque polonês não é navegante, não é marinheiro. Nós construímos barcos para os outros. Para os outros navegarem. Porque nossas esposas nos fazem ficar em casa, não dão permissão para viajar, é muito. Então, os outros viajam, os vikings, os portugueses, descobriram o mundo. Nós ficamos em casa, mas fazemos bons barcos para todos eles. As plataformas, a maior plataforma do mundo, foi feita por nós. E o potencial vosso, que está crescendo tão rapidamente, parece que em ano 2020, vocês vão ter já total autossuficiência na produção de petróleo. E a partir dessa data, vão exportar. Então, eu acho que o meu país poderia se associar de alguma forma, mais ainda que temos uma experiência do passado, nos anos 80, acho que pelo menos metade da frota brasileira foi feita nos nossos estaleiros. Hoje em dia, é difícil competir com o mundo, com os países que fazem cascos mais baratos. Então, nós procuramos nos associar aos fortes. Se não podemos vencer alguém, associamos. Como dizem os angolanos, apetrechamos os barcos com uma tecnologia de qualidade superior. E acho que isso, como a Polônia já está em alguns estaleiros do norte, presente aqui no Brasil, no sul, onde a presença até, por essas razões que explicaram, seria até mais natural, acho que é um bom lugar para começar um empreendimento. Porque esse modelo da retomada da construção naval no Brasil, ele veio com a exigência de nacionalização, com transferência de tecnologia, e que está muito concentrado também nas negociações com a Petrobras. Esse modelo, ele pode ser impeditivo para alguns investimentos, considerando que é preciso estar aqui, tem que haver acordos locais para a produção? Negócio é bom quando as duas partes ficam satisfeitas, senão não há negócio. Transferência de tecnologia é uma coisa ambiciosa e cada patriota, cada brasileiro também quer ver seu país se desenvolver rapidamente e progredir. Isso é absolutamente natural, próprio de cada ser humano. Transferência, às vezes, faz sentido quando é economicamente justificável. para construir uma curta linha de produtos X, construir toda a linha tecnológica de produção, não é compensatório. Então, depende, depende já dos homens de negócio que têm que decidir. O que a Polônia tem a oferecer é realmente alta tecnologia, muita experiência, fascinação pelo Brasil, que nós... O vosso soft power é tão grande que nós até imitamos a escola de Portela, na escola de Varsóvia, polonês dançando samba. Na Polônia tem muita coisa que o brasileiro gostaria de ver e sentiria-se em casa. Tem de caipirinha a capoeira. Aliás, dia 19, na UNB, na Universidade de Brasília, os mestres de capoeira polonês vão mostrar a sua técnica e, eventualmente, ensinar alguém. Além dessa questão da indústria naval, o que interessaria hoje a Polônia no Brasil? Pensando em curto e até a longo prazo, que outros setores? Sabe, a Polônia de hoje é um país extremamente dinâmico. Eu, às vezes, não consigo acompanhar o desenvolvimento de algumas áreas industriais. Nós passamos, de repente, ao segundo, terceiro produtor exportador na União Europeia de cosméticos. Também temos excelentes sistemas de controle de trânsito nas cidades, que os países adotam. Então, eu acho que o ônibus que produzimos, somos o maior produtor de ônibus na União Europeia, e nosso ônibus, nós ficamos sempre muito felizes quando as exportações de países da União Europeia aumentam aqui, porque em cada produto, por exemplo, do nosso país, irmão Alemanha, tem um aspecto polonês, um elemento, uma componente. Mas, na cidade de Belém, apesar de que tem excelentes marcas, BMW, Volkswagen, Mercedes, o ônibus que eu saiba da capital alemã é polonês. Todos são polonenses. Solaris. Então, são novas áreas. Nós tivemos que nos adaptar nesse mundo de competição. é a criatividade, força de trabalho competente, mais uma boa ideia, e nossos empresários descobrem novas áreas para si. Então, muitas áreas que eram tradicionais para nós, com tristeza, tivemos que abandonar, perdemos, digamos, a posição de destaque que tínhamos no passado e descobrimos novas, onde temos algo a oferecer ao Brasil. Embaixador, nessa questão mais de trocas comerciais, está em andamento uma negociação do Mercosul com a União Europeia, tentando formar um acordo intra-blocos. Pois, está andando. Está andando, vai andar, essa que é a questão. E o Brasil tem, pelo acordo do Mercosul, limitações de fazer negociações bilaterais com países individualmente. E eu queria saber do senhor, considerando essa, digamos assim, algumas simetrias de economia, economia brasileira e polonesa, se fala muito que o que está acontecendo na Polônia é muito parecido com o que foi o milagre brasileiro aqui nos anos 70, em função do crescimento acelerado da economia polonesa. O senhor acha que, via acordo da União Europeia, vai ser o caminho? O senhor acha que o melhor seria compor algum acordo com o Brasil em algumas áreas onde há espaço e que o Mercosul permitiria? A senhora está sugerindo encontros à parte, à margem. Bilaterais. O Brasil faz com alguns países, mas, claro, limitado às condições do Mercosul, considerando tarifas. Eu acho que estou entendendo a mensagem entre as linhas. Eu acho que a vantagem dos dois blocos, uma vez que finalmente terminamos essa negociação, será imensa. O livre fluxo de mercadorias, pessoas, é uma coisa maravilhosa. Nós alcançamos nosso altíssimo nível de desenvolvimento, mas, em nível de vida e nível tecnológico, graças ao fato de, em um certo momento, nossas importações eram iguais do Brasil. E olha a diferença do tamanho dos dois países. Então, a União Europeia, como um organismo, tem não só produtos bons, mas tem uma certa filosofia de trabalho interessante. Eu acho que nossos programas de apoio aos empresários, que podem ser utilizados aqui, programas de intercâmbio de estudantes, como o Erasmus, o estudante pode viajar. Hoje em dia, na União Europeia, cada jovem fala fluentemente uma segunda língua, mas fluentemente. Ele passa um ano na outra universidade, pode escolher à vontade. Muitos fazem cursos de segundo diploma, que a vossa universidade dessa cidade começou a desenvolver. Vamos ver se isso também avança, então, nos países, nessas universidades. Dia 18 desembarcam aqui 25 universidades em Brasília, depois vão para Curitiba, são 40 pessoas. Depois, para o Rio, aquela feira de salão de estudantes. E outra invasão começa pelo São Paulo, outras 15 universidades vêm à feira. A última invasão que nós dirigimos ao Brasil foi na época, quando os holandeses vieram para cá e o nosso almirante comandou a frota holandesa. Mas depois nunca fizemos isso.